TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN Olá, bendens! Hoje a gente finalmente vai responder uma das maiores perguntas deste fandom. A pergunta que aparece em todos os nossos vídeos. Como a Minhua dobra a água sem os braços? A Minhua é uma vilã do livro 3 de A Lenda de Korra e é uma personagem cercada de mistérios. Apesar do seu senso de humor descontraído e de uma pegada meio irônica e sarcástica, ela conseguiu manter a calma em situações bem extremas. Como por exemplo quando a Lotus Vermelha foi encontrada se infiltrando em Zawfu para sequestrar a Korra. Mesmo se mantendo centrada nas batalhas, a dobradora tinha um estilo de luta bem agressivo. Ela usa técnicas de força debilitantes, buscando incapacitar ou ferir gravemente os seus inimigos. Com ela não tinha autodefesa, era pancada atrás de pancada. E ela também se mostra uma mulher que não pensa duas vezes antes de atacar ou ferir um oponente. A Minhua também se mostra uma mulher muito independente, não deixando o fato dela não ter braços, incapacitar ela de realizar atividades como por exemplo dirigir um carro. Ou lutar ferozmente para ajudar os seus amigos e combater os seus oponentes. Apesar de não ter braços para realizar os movimentos complexos da dominação de água, a Minhua consegue criar dois braços de água que são fortes o suficiente para sustentar o próprio peso dela. A facilidade e a fluidez com que ela move o seu corpo permite que ela estenda esses braços sem comprometer a força ou a agilidade dela. Para exemplificar a dominação que ela tem sobre esses braços, ela consegue fazer pequenos ganchos na ponta dos tentáculos, como se fossem dedos de uma mão, que são capazes de agarrar um inimigo pelo pescoço e jogar ele longe sem quebrar os tentáculos. E ela também consegue moldar a ponta desses tentáculos, criando uma variedade infinita de ferramentas. Mas, apesar da força dela, os tentáculos da Minhua, eles apresentam uma fraqueza crítica para ela nas batalhas, que tem a ver com a natureza impura da água. Impura aqui, não no sentido de suja, tá? Mas no sentido de que não é só largar dois óleos, tem outras coisas, como por exemplo sais minerais. O mundo da Vatá também te ajuda a passar no Enem, gente. Por conta disso, qualquer movimento envolvendo relâmpagos é extremamente perigoso para ela. E essa fraqueza se mostrou fatal para ela quando o Mako utilizou um relâmpago para eletrocutar ela, resultando na morte da Minhua durante a luta pelo resgate da Korra, que havia sido sequestrada pela Lotus Vermelha. Mas, afinal, como ela consegue fazer tudo isso sem utilizar os famosos movimentos de empurrar e puxar da obra da água? Uma das principais teorias, que é a que eu vou explicar agora, fala sobre membros fantasmas. Um membro fantasma é a sensação de que um membro amputado ou ausente ainda está ligado ao corpo da pessoa. É muito normal que pessoas que perderam os braços ou as pernas, elas ainda sintam, por exemplo, cócegas, ou elas sentem o impulso de mexer, mas elas não têm nada para mexer. Cerca de 60% a 80% de pacientes que passaram por amputações de membros têm essas sensações fantásticas. Isso também está relacionado com a capacidade das pessoas de utilizarem próteses. Por exemplo, se uma pessoa perdeu o braço e ela usa uma prótese robótica, ela consegue movimentar os dedos dessa prótese porque o cérebro dela está pensando em fazer o mesmo movimento que ele faz quando movimenta os dedos de verdade. Então, a prótese, ela acaba entendendo esse impulso cerebral. Vocês vão passar na USP esse ano com o Mundo Avatar, gente! Então, a teoria, ela supõe que ela, em algum momento, a vida dela teve braços e que ela era uma dobradora de água excepcional. Ela acabou tendo esses membros cortados, amputados, ou perdeu ele de alguma forma, mas ela ainda tem as sensações fantasma. E assim como eu expliquei que a prótese funciona, ela conseguiria, através de impulso cerebrais, realizar, fantasmamente, esses movimentos de empurrar e puxar. Isso explicaria também a proeza dela com diversas armas, né? Porque a teoria diz que, antes de perder os braços, ela treinava com muitos tipos de armas diferentes. Como dizia o Pian Dao, mestre do Sokka, a habilidade de uma pessoa com uma arma vem dela conseguir utilizar essa arma como uma extensão do próprio corpo. E no caso da Minhua, isso acaba sendo, né, literal. Porém, essa teoria já foi por água abaixo quando um dos criadores de Avatar, o Brian, explicou que a Minhua já nasceu sem os braços. Essa informação foi dela numa entrevista, mas ela também tá presente no artbook de Alêndra de Korra, que quem quiser dar uma olhada, tá lá no site do Mundo Avatar e vai tá aqui na descrição. Bom, mas se a teoria dos membros fantasma já foi descartada, que outros motivos podem fazer com que ela consiga dobrar a água? Calma aí que a gente tem muita teoria aqui pra explicar pra vocês, gente. Relaxa, segura a camiseta. A segunda possível teoria é que a Minhua, ela tem uma relação com outros membros do corpo dela pra conseguir dobrar a água. No caso dos dobradores de água, é mais comum que eles utilizem os braços pra fazer esses movimentos, mas, por exemplo, no caso dos dobradores de terra, existem várias posições que eles fazem pra conseguir dobrar a terra. Dito isso, é possível que a Minhua utilize, por exemplo, o tronco e a espinha dela pra fazer esses movimentos de empurrar e puxar, tipo... Há quem diga, inclusive, que ela usa os movimentos das pernas pra controlar a água. E a terceira teoria fala sobre a canalização de Xi. Em Avatar, os personagens são capazes de manipular os elementos da aplicação do Xi, que é a energia vital das pessoas, pelos corpos deles pra lugares específicos. E alcançando o resultado esperado. O T-Wire, ele explica mais ou menos isso pro Zuko quando ele tá falando sobre a dominação de raio, que ele explica que a corrente elétrica, ela tende a ir por um caminho dentro do seu corpo, e você precisa usar o seu Xi pra redirecionar essa energia e sair pelo outro lado. E se ela for pro seu coração, você morre. Dessa forma, é possível que a Minhua seja capaz de canalizar o Xi dela pros ombros ou pro tórax, e dessa forma conseguir dominar os braços de água dela. Até porque o próprio estilo de dobra dela é muito diferente, né? Ele é um estilo muito mais agressivo e ousado do que os outros dominadores de água costumam utilizar. Essa teoria também explica como é que a Pli e o homem em combustão conseguem usar a dobra de combustão, porque ela diz que eles meio que canalizam o Xi deles pra tatuagem que eles têm na testa, e conseguem liberar o fogo em forma de explosão. E tem uma última teoria, calma, que é a última de hoje, gente, que fala especificamente sobre a criação da Minhua, mas que pode ser utilizada pra dobra dela. Como o tom de pele dela é mais claro que o das pessoas da tribo da água do sul e do norte, e como ela parece ter uma aparência meio chinesa e a formação do nome dela parece bastante com o pessoal do Reino da Terra, há quem acredite que a Minhua tem alguma relação com os moradores do Pântano, aquelas pessoas que conseguiam utilizar a dobra de água pra manipular cipós e árvores livremente. O que faz sentido, porque ela utiliza muitos braços dela como se fossem tipo cipós mesmo, pra se mover assim e tals. Então, se ela tivesse alguma relação com esse povo, seria natural pra ela dominar a água desse jeito. Aliás, falando no pessoal lá do Pântano, vocês querem saber como esse povo foi parado no Reino da Terra? Então dá uma olhada no meu vídeo, que vai estar aqui nos cards, em que eu expliquei sobre as origens da tribo da água do sul e do norte. Bom, gente, essas são as principais teorias sobre a dominação de água da Minhua. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. Se você tem alguma outra teoria, não esquece de comentar aqui, a gente gosta de saber as teorias dos fãs também. E se você quiser saber mais sobre outros vilões, sobre os amigos da Minhua, comenta aqui também, que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Não esqueçam de seguir o canal aqui do Mundo Avatar, de seguir também o meu canal Indignada. E é claro, não esquece de deixar seu like e de ativar o sininho aqui do lado, pra conferir os próximos vídeos. Aqui do lado vão ter duas recomendações de vídeo pra você, uma do Mundo Avatar e uma do meu canal. Espero que vocês gostem dos nossos vídeos, assistam, compartilhem com os amigos e vamos amar a Avatar cada vez mais, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.